Fala galera! Hoje eu vou estar fazendo um videozinho aqui pessoal, vou estar atualizando para vocês sobre essa jabuticabeira aqui, a jabuticaba Otto Andersen Seleção tem um vídeo aqui no canal fazendo o plantio dela vai fazer 3 anos agora no dia 20 de outubro que eu fiz o plantio dela aqui ela perdeu um pouco as folhas agora no inverno, está vindo as folhinhas novas e eu vou estar mostrando para vocês aqui a novidade galera ela já começou a produzir a maior jabuticaba, eu nunca vi não gente um trem de jabuticaba desse tamanho aqui galera, é uma jabuticaba enorme pessoal, olha o tamanho disso são frutos enormes, grande mas grande mesmo vou estar colhendo uma aqui para vocês estarem vendo olha que esse daqui galera, está pequeno, tem maiores aqui olha o tamanho dessa fruta gente, está cheia de fruta jabuticaba Otto Andersen Seleção, foi adquirida com seu Ademar lá do Frutas Raras vamos abri-la aqui, ela não está madurinha ainda não pessoal deixar madurar demais a gente nem prova, passarinho come tudo olha só galera humm, muito boa muito parecida com a sabará sementinha pequena, muito boa mesmo frutos são enormes, eu vou estar colhendo um fruto dela aqui e vou estar, olha só galera vou estar colhendo um fruto da sabará ali para vocês terem uma ideia diferença do tamanho e o sabor é muito parecido com o sabor da sabará não perde nada não é uma fruta espetacular aqui do lado eu tenho uma branca comum produz o ano todo vou estar pausando o vídeo e vou estar fazendo a comparação dela aqui com a sabará para vocês terem uma ideia do tamanho do fruto aqui galera, jabuticaba sabará deixa eu ver se eu acho o fruto aqui de um tamanho bom vou estar fazendo uma comparação aqui para vocês verem a diferença galera o tamanho do fruto dessa jabuticaba ou atuando assim para sabará olha só pessoal a diferença olha só essa gritante ela está meia verde ainda atuando assim igual eu falei para vocês, esperar madurar muito o passarinho não deixa não aqui tem muito passarinho vou tirar essa daqui olha só é uma jabuticaba grande e muito boa geralmente as jabuticabas grandes não são boas essa daqui é muito boa sementinha da sabará sementinha da sabará tá verde ainda o atuando assim mas olha só muito boa duas sementes semente pequena boa, mas boa mesmo e é isso aí galera curtam o vídeo aí, compartilhem e se ainda não for inscrito não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal isso aqui é jabuticabeira sabará tem uns galhos aqui que tem até bastante fruta mas passarinho não deixa não gente a passarinhada faz a festa aqui fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau